E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando. Sou Ederson William e no vídeo de hoje eu trago para vocês 3 formas para tirar o print screen nos celulares da linha Moto G7. Estou com o G7 Power, outras pessoas já me disseram que também funciona em outros dessa linha. Então vocês verificam aí e confirmam aqui nos comentários para mim. Quais são esses 3 tipos de captura de tela? Vamos ao primeiro, o mais básico e o mais utilizado. Escolhi aonde eu quero, vou pressionar aqui do lado o botão volume menos, do lado direito, olhando para o celular, botão volume menos e botão power. Os dois ao mesmo tempo durante uns 3 segundos. Segurei, tirou o print. Nesse celular ele aparece a confirmação, descartar ou salvar. Deixar ele pegar um foco aqui para mostrar. Descartar ou salvar, vou clicar em salvar. Já salvei essa captura de tela. Vou aqui no Google Chrome. Por exemplo, pesquisei algo aqui no meu Google Chrome. Vou utilizar 3 dedos. Essa configuração é nativa padrão dele. Estou aqui no Google Chrome. 3 dedos na tela. Ele já capturou a tela. Você tem ali a opção, descartar ou salvar. Clico em salvar. Já salvou a segunda. E a terceira delas, qual seria? Você vai aqui escolher aonde você quer tirar essa captura de tela. Por exemplo, eu quero aqui dentro de configurar do celular. Quero a parte de configurações. Não importa aonde. Armazenamento. Então, configurações e armazenamento. Esta parte que eu quero. O que eu vou fazer? Vou clicar em segurar o botão Power. Botão aqui do lado. Botão de energia. Cliquei e segurei. Ao clicar em segurar, ele aparece 3 opções para você. Desligar. Reiniciar. E captura de tela. Olha aqui. Captura de tela. Basta clicar. Cliquei. Capturou a tela. Ele faz sempre esse barulhinho. Tem a opção de descartar ou salvar. Cliquei em salvar. Já salvou. Para ver as capturas de tela. Eu mostrei as 3 formas. Vem no app de fotos. Cliquei no app de fotos. Olha o que eu tenho ali. Uma captura de tela. Virei para o lado. Outra captura de tela. 3 formas rápidas e muito úteis de tirar aí na linha do Moto G7. Muito show de bola. Bom pessoal. A dica do vídeo de hoje era essa. Se você gostou. Estica o dedo no like. Compartilha com os seus amigos. Se inscreva aqui no canal. Se você ainda não for inscrito. E até a próxima.